Bom dia Bede Paula, bom dia gente amiga, eu não vou deixar este comentário para depois da eleição para que ele não seja marcado por qualquer rictus de oportunismo, quero falar de Simone Tebbit e não posso falar de Simone sem falar em Rames Tebbit, eu tive a sorte do privilégio de conviver com o Rames como seu colega na Constituinte e na primeira legislatura de nossa Assembleia Legislativa. Esta convivência direta de quatro anos e a presença do Rames como ministro e presidente do Senado da República, que acompanhei muito de perto como editor de política, posso afirmar que o senador do Brasil faria exatamente o que a filha dele está fazendo. A filha dele, como ele, foi prefeita de Três Lagoas, deputada estadual, senadora da República, sonhou mais alto que o pai e sem pressa, com capacidade de articulação, confiou no carisma e depois de marcar posição relevante na CPI da Covid-19, ousou ser candidata à presidência da República e foi a principal vencedora desta eleição. Em 2022, Simone antecipou o 2026, antecipou o futuro e olha, você está apenas começando a ouvir falar em Simone Teviti. Ela ainda vai dar muito o que falar. Falei e está falado!